Olá, hoje a gente vai aprender o Bramari Pranayama, que é a respiração que imita o barulho de uma abelha. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Essa respiração é importante para manter o foco no momento presente e também para ajudar a melhorar a sua memória. Então, vocês vão tampar os ouvidos com os indicadores, manter a coluna reta, como sempre, tentar manter os ombros e os cotovelos relaxados. Aí vocês inspiram profundamente pelo nariz e exalam, fazendo o barulho de subido de uma abelha. Aí você emite esse som até o ar acabar. E é importante que a exalação seja forte o suficiente para promover uma leve vibração na sua caixa craniana. E tampando os ouvidos dessa maneira, você vai sentir e perceber o som bem forte lá no seu crânio. Tá bom? E aí você pode fazer durante uns 5 minutos, relaxar um pouco e se quiser pode fazer de novo por mais 5 minutos. Mas se você fizer uma vez durante o dia por 5 minutos, já está ótimo. Tá bom? Quanto mais, é melhor. Tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau.